Olá pessoal, estamos aqui de volta com o segundo módulo da temática de simbologia e estou feliz de estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante para a psicologia analítica, um tema crucial para a gente compreender a alma, se aprofundar um pouco nesse tema, que é a mitologia. Então, coloquei aqui nesse primeiro slide um subtítulo como literatura do espírito e linguagem imagética da alma. Esse termo literatura do espírito é utilizado pelo Joseph Campbell, que foi um grande estudioso da mitologia, acredito que alguns de vocês devem conhecê-lo, ele é bastante conhecido e ele utiliza essa expressão para falar da mitologia, que é a linguagem do espírito, é a literatura do espírito, é uma leitura que diz respeito às questões que não são só práticas. E quando a gente fala de espírito, a gente não está falando do espiritual que a gente encontra nas religiões. Como a gente está aqui na perspectiva psicológica do espírito, a gente está falando que está aqui para além do biológico, num sentido... como que eu posso dizer? Num sentido prático, né? Num sentido bem carnal, digamos assim, né? Então, o espírito traz vida, né? Seria essa parte de nós que consegue ir além, né? Que consegue movimentar o nosso psiquismo, né? E... então, a linguagem imagética da alma também, porque os mitos, eles são feitos de imagens, né? De imagens e de interações entre as imagens. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Espero que vocês apreciem. Esse é um tema bastante extenso, bastante... bastante profundo, né? Que exige da gente, acredito que um estudo aí ao longo da vida toda, né? Assim como a própria psicologia exige da gente um aprofundamento durante a vida, a mitologia é um tema quase que inesgotável, né? Se a gente for pegar ela de uma forma bem mais completa, um tema inesgotável, a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, né? Quem tem vontade de se enveredar aí por esses caminhos, se aprofundar um pouco mais nessa temática. É uma temática fascinante, né? Porque ela traz histórias muito antigas que fazem parte da nossa humanidade, né? Da nossa... da construção da nossa humanidade. A gente pode falar isso dos mitos, né? Então, a gente vai falar no geral hoje sobre os mitos, tá? Não vou entrar em muitos mitos, vou falar no geral sobre o que são os mitos, sobre como a gente vê os mitos na perspectiva psicológica, como a gente pode pensar no consultório um pouco, pensar esses mitos, né? Mas principalmente tentar compreender o que que são esses mitos, do que que eles estão falando, qual a importância deles para a nossa existência, para a nossa constituição enquanto humanidade. Então, abrir um pouco para esse caminho psíquico de receber os mitos na nossa vida. Então, é o objetivo principal da aula hoje, trazer um pouquinho dessa consciência mitológica e espero que vocês apreciem. Nessa imagem inicial, vocês podem ver uma pintura conhecida do Salvador Dali, né? Uma pintura que mostra aí um ovo cósmico, onde muitas culturas contam a história do início do mundo a partir de um ovo que se quebra no meio, né? Algumas histórias, vocês podem ouvir algumas histórias de mitos de criação, onde há essa ideia do ovo que dá origem a tudo, né? E que eles se separam. E aí, enfim, tem vários mitos aí diferentes que vão também fazer analogias a essa mesma imagem, mas falando de forma diferente, né? Então, vamos aguçar aí os nossos ouvidos mitológicos, os nossos ouvidos simbólicos, né? Essa matéria, ela está dentro do conteúdo de simbologia, porque a mitologia, ela utiliza a linguagem simbólica, né? Ela fala de uma forma simbólica, as histórias são simbólicas, né? Então, ela cabe bastante, né? Como uma continuidade da perspectiva simbológica da vida, né? Da perspectiva simbólica, melhor dizendo, da vida. Então, a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui hoje, tá? Então, vamos lá, né? As histórias ao redor do mundo. A gente pode pensar aí que ao redor do mundo inteiro, as histórias são contadas, né? Gerações a gerações, de gerações a gerações, as histórias são sempre contadas. E existem histórias consideradas sagradas na constituição dos povos, né? Então, a gente sabe que uma coisa muito importante na perspectiva Jungiana, né? Uma coisa que o Jung fez e também as pessoas que ele leu, né? Os estudiosos que ele leu, que ele buscou, com quem ele também se conectou, trabalharam muito na perspectiva de conhecer várias culturas e utilizar-se desse recurso de fazer certas comparações, né? Entre as culturas, sabendo que cada uma é única, mas percebendo o que que tá aparecendo de comum, né? E se tem uma coisa que é comum a todas as culturas são as histórias, né? Se tem uma coisa que em todos os lugares da face da Terra, né? Desde a tribozinha lá, que só foi descoberta não sei lá quando, né? As civilizações maiores que dão origem à nossa civilização atual, à forma como a gente vive a nossa modernidade, as histórias são contadas. Então, a gente começa a olhar a mitologia sobre a perspectiva da importância para a humanidade das narrativas, né? As narrativas mitológicas, elas fazem parte de um tanto de narrativas que a humanidade conta, desde os seus princípios, mas especificamente algumas histórias sempre foram consideradas histórias mais sagradas, né? Histórias mais importantes, histórias que contam como surgiu a vida, histórias que contam como tudo começou, né? Como os mitos de criação, né? Que são os mitos cosmogônicos, né? Então, como começou, como começou a vida, como se desenvolveram os aspectos da natureza, como esses aspectos da natureza se relacionam, né? Então, várias questões da vida, elas vêm através dessas histórias, né? Então, o que que acontece? O que que propõe os mitos? Eles trazem temas que sempre deram sustentação à vida humana, né? São temas que a vida humana sempre necessitou procurar saber, entender, e mais do que procurar saber entender, vive-los, né? São temas que a humanidade viveu e vive desde sempre e continua vivendo. Logo mais pra frente, a gente vai ver alguma definição, né? Desses temas, de alguns desses temas, né? Então, os mitos, eles trazem temas que construíram civilizações e formaram religiões através dos séculos, né? Então, muitas religiões aí, elas são fundadas com base numa história mitológica, né? Inclusive, tem uma fala do Hilma, que eu não sei se está aqui no slide, talvez esteja um pouquinho mais pra frente, que ele fala assim, ele brinca assim, né? Que mitologia é a religião do outro, né? Mitologia é a religião que não é minha religião. Minha religião, ela é, ela é sagrada e ela é isso mesmo. O que é a religião do outro? Às vezes a gente chama de mitologia, mas pra ele, mitologia é tudo. São todas as histórias consideradas sagradas. E não é porque é mitologia que é falso, que não é verdadeiro, né? Que é a historinha da carochinha, que é papinho da imaginação, né? Essas histórias, elas são constitutivas da nossa forma de estar e ver o mundo, né? Elas nos ajudam a lidar com os nossos principais temas aí da vida, né? Esse é o mais importante que a gente tem pra pensar e pra ver sobre essas histórias, né? Então, essas histórias, elas vão falar de profundos problemas interiores, né? Elas vão falar de questões profundas, questões interiores. Vão falar de dúvidas, vão falar de sentimentos humanos, né? Todas essas histórias vão conter sentimentos, né? Desde o amor, a ira, a paixão, né? Vários tipos de envolvimento vão estar contidos nessas histórias. Então, elas vão falar desses profundos problemas interiores. Elas vão falar dos limiares da travessia, né? Pensando na vida como uma grande travessia. Essas histórias vão falar um pouquinho desses limiares, né? Que são os momentos de passagem, né? Entre uma fase e outra, né? O que é preciso aí pra mudar de vida, pra mudar de fase na vida, né? Não dá pra gente seguir sendo sempre bebê, criança, né? Então, vai ter uma fase ali da vida, da própria criança, que as coisas vão mudar. Que ela vai começar a estar diferente no mundo, né? E depois ela vai, enfim, desenvolver outras características. Vai virar adolescente. Vai começar a pensar por si. Vai começar a questionar os pais. Então, são partes aí do desenvolvimento humano. Que, de alguma forma, os mitos vão estar falando disso também, né? Então, logo depois vai precisar ir pro mundo. Vai precisar desbravar alguma coisa no mundo, né? E a gente pode pensar aí no mito do herói, que é um dos mais conhecidos, um dos mais falados. E, de fato, um dos mais importantes pra que nós desenvolvamos a nossa personalidade, né? O mito do herói, que sai da própria terra, que sai do próprio lugar, né? De origem pra ir em busca, né? Pra responder a um chamado e ir em busca aí de algo ainda não vivido. Que, muitas vezes, ele nem sabe o que que é, né? Então, a gente tem aí esses lineares, esses momentos da travessia. E que os mitos são dar pistas, né? Sobre imagens que vão falar dessas pequenas mudanças. E também grandes mudanças ao longo da vida, né? Então, todos nós, em determinados momentos, precisamos passar por algumas mudanças. As mudanças, às vezes, são mudanças muito práticas, né? Como, às vezes, mudar completamente de trabalho, por exemplo, né? A pessoa seguiu aí sempre o mesmo caminho ao longo da vida. E, de repente, ela se vê com aquilo não fazendo mais sentido pra ela, né? Então, como conseguir sustentar essa transformação? Como conseguir sustentar essa mudança, né? Então, imagina se a gente não tem referência alguma pra lidar com esse tipo de coisa, né? Enquanto humanidade, a gente tem várias referências. A gente vai ter uma série de histórias que vão falar sobre isso, né? E aí, nessas histórias, a gente vai vendo que essa temática, né? É uma temática humana, é uma temática que tá aí desde a origem da vida. Desde o início, desde que a gente começou a contar histórias, esses temas vão estar contidos nas histórias, né? Então, os mitos vão falar dos mistérios, dos grandes mistérios. Os mistérios da natureza, que a gente não consegue, muitas vezes, explicar. E aí vem a mitologia e conta aí uma história, né? Uma história fantástica e que a nossa excessiva racionalização das coisas começou a desconsiderar essas histórias, né? Bem como desconsiderar os sonhos, as fantasias, enfim. Tudo que vem de uma linguagem não racional, né? Então, essas histórias vão ajudar aí a falar, a pensar, a imaginar, a sonhar, né? Do que que se trata essas temáticas, né? Que mistérios são esses? Como que uma coisa acontece, né? De uma forma tão mágica, desde que a gente não consegue explicar, que a própria ciência não consegue explicar, que a razão não consegue explicar, como acontecem os fenômenos paranormais, enfim. Tanto de coisa que tá aí acontecendo, mas que não é de agora, que acontece desde que a humanidade é humanidade. Os mitos vão falar um pouquinho disso também, né? Eles vão falar, então, dessas temáticas da existência. Quais são os temas da existência humana, né? Quais são as questões fundamentais aí pra vida? Essas questões vão estar contidas nos mitos, nas histórias mitológicas ao redor do mundo inteiro. Cada civilização, né? Cada pequeno lugar, cada grande lugar vai desenvolver, vai levar aí pra fora, vai contar essas histórias repetidamente. Especialmente, especialmente contar, tá, gente? Porque o mito, ele é muito característico isso dele ser contado. Ele é passado, sempre, né? Através da oralidade, especialmente. Então, antes da escrita, os mitos eram contados, né? Eles eram falados, reunia, se enroda. Então, vamos contar aqui as histórias de como é que o nosso povo nasceu. Então, essas considerações sobre os temas da existência. A gente sabe que nós, como seres humanos, nós temos necessidade de compreender, de compreender nossa história, de compreender de onde a gente veio, de pensar pra onde a gente vai, de pensar o que que acontece depois da morte, o que que aconteceu antes do nascimento. Essas temáticas, né? Que muitas religiões vão falar disso, as mitologias também vão falar, né? E como eu disse, muitas religiões são fundadas, a maioria das religiões, elas são fundadas numa perspectiva mitológica, né? Numa história mitológica, em histórias mitológicas, num conjunto de histórias, né? Pra ajudar a gente a assimilar essas questões que são muito difíceis de serem assimiladas, né? Elas não são compreensíveis pela nossa consciência, né? Que é uma parte aí da nossa vida que é muito pequena se comparado ao inconsciente, né? Quando ela é comparada ao inconsciente. Então, lembrando aí que na perspectiva Jungiana, gente, o inconsciente, ele dá origem à consciência. Então, antes que houvesse a consciência, antes que houvesse luz, né? Havia trevas. Antes que houvesse o dia, né? Era nada. Então, depois começa a se separar, né? O dia, a noite, a luz, as trevas. Mas antes é o desconhecido. Então, o inconsciente, ele vem primeiro. A nossa história de vida enquanto humanidade, né? Pensando aí no desenvolvimento da nossa consciência mesmo, enquanto humanidade. Pensando lá atrás, como essa consciência começou a nascer aí a partir da própria natureza, né? Antes da gente começar a utilizar nossos recursos biológicos mesmo, né? De, enfim, desenvolver a agricultura, né? Que foi um dos primeiros feitos aí do ser humano. Então, trabalhar, mexer, conseguir dominar o fogo minimamente. Então, antes disso tudo acontecer, como é que era, né? Como é que era isso, né? Será que éramos mesmo mais próximos dos animais, dos outros animais no sentido de viver numa inconsciência? Então, esses são questionamentos que surgem, né? Quando a gente pensa. Então, tanto na história da humanidade, a gente tem essa questão da consciência vir se desenvolvendo. A consciência ser muito mais recente em termos de existência se comparada ao tempo de existência da nossa espécie sobre a Terra. E aí vocês podem encontrar, enfim, reflexões mais profundas e maiores sobre isso, né? Num livro muito importante para a psicologia analítica, que é a história da origem da consciência, do Neumann. Esse livro, ele é bem interessante porque ele traz um pouco dessa perspectiva da história da origem da consciência na humanidade, né? E também isso vale individualmente, né? Porque quando a gente é bebezinho, né? Quando a gente está lá na barriga da mãe, a gente está na inconsciência. A gente existe, mas a gente não tem consciência da nossa própria existência, né? E aí o próprio Neumann também, que é um teórico desenvolvimentista, né? Dessa linha Jungiana, que considera bastante aí o desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento da vida desde lá o comecinho, né? Desde o comecinho da vida. Então a gente pensa no bebê também reproduzindo isso, né? Como sendo inconsciente no início da vida, né? Numa participação mística, né? O Jung chama, enfim, ele usa esse termo, participação mística. Então o bebezinho ali, quando ele é pequeno, ele está numa participação mística com a mãe. Ele e a mãe são um só, né? Isso aí já foi muito bem comprovado aí, né? E até pelo menos um ano de idade, o bebê ainda vive essa perspectiva de que ele não está separado da mãe. Então, no início da vida a gente tem essa vivência literalizada mesmo de uma mistura total, uma entrega total à vida, né? E uma incompreensão da nossa separação do mundo, né? Quando a gente está lá na barrilha da nossa mãe, a gente está lá, nós e nossa mãe somos tudo, né? E a mãe é o mundo todo, né? É a única relação de mundo que a gente tem. E é uma relação imensa, né? Então, enfim, se a gente for estudar aí, enfim, olhar várias coisas mais pra frente, né? Pensar no próprio, na perspectiva simbólica de pensar o paraíso, tá? O paraíso é muito comparado a esse momento da barriga da mãe, né? É o paraíso, é o momento ali que você está com tudo nutrido, tudo que você precisar você tem, né? E o nascimento, né? O nascimento da consciência, ele é lido também simbolicamente, pensando no mito cristão da criação, ele é lido como essa saída do paraíso, essa expulsão, né? Então, pensando na história também, como eu falei, a gente vai pequenininho, lá no bebê, né? Na humanidade, no ser humano único, e a gente vai na coletividade, pensando na espécie, né? Então, ao desenvolver essa consciência, né? Ao, digamos, né? Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Há uma expulsão do paraíso. Então, agora você vai sofrer, porque a consciência, ela gera sofrimento, né? Ela gera sofrimento, você precisa desenvolver essa consciência, né? Você vai ser expulso aqui do paraíso, né? Então, é como se, de certa forma, a humanidade, isso é uma forma, tá, gente? De ler essa história simbolicamente, tá? É uma forma simbólica de ler o mito da criação, não vendo de uma forma literal, né? É Adão e Eva literalmente lá no lugar, paraíso, tá, 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 né? E também sem considerar que isso, nossa, é uma viagem, né? Isso aí não existe, isso aí é história da carochinha. Não, é uma história sagrada, é uma história importante. O que ela está falando, né? Quais são as interpretações possíveis para essa história, né? Então, a gente vê essa história aí como essa possibilidade, né? Alguns teóricos aí da psicologia analítica, da própria mitologia, vão ler a história da expulsão do paraíso e como o desenvolvimento da consciência também, tá? Então, aí, né? Porque a consciência, ela funciona muito na dualização, né? O que é bom, o que é mau para mim, o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, né? Essa dualidade é a forma como a nossa consciência consegue compreender a vida, né? A gente dualiza, a gente separa, porque a gente não tem condição de compreender o todo, né? A gente dificilmente consegue, a gente pode ter algumas experiências aí na vida que podem dar um pouco dessa percepção, de novo, desse retorno à participação ampla aí com a natureza, com a vida, mas enquanto consciência, a gente sempre está dualizando, né? A gente sempre está tentando compreender a vida sobre uma perspectiva da razão, porque é o jeito que a gente consegue mesmo, tá, gente? A gente é racionalizando, né? A gente é separando, então, como a gente sinta, a gente, né? A gente dificilmente consegue ter uma experiência mais total, mais completa. E quando a gente tem, a gente tem a sensação de estar reparticipando aí, né? E se religando a esse aspecto mais amplo, mais mágico da vida, né? E daí vem a palavra religião, eu já falo um pouquinho mais na frente também, né? Do religare, do verbo religar, é um verbo que propõe aí, religião, vem de uma... Ela propõe uma reconexão, uma religação com esse lugar perdido, da total conexão, né? Com esse mundo, esse mundo de Deus, esse mundo dos deuses, esse mundo que não funciona na base da nossa dualidade e da nossa consciência, né? Que é bem confusa, mas que veio aí para se desenvolver, tá? Então, o próprio Kipo, ele fala, né? Que mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana, né? Então, quais são as nossas potencialidades? Quais são as nossas possibilidades de desenvolvimento? A gente vai encontrar isso aí nas histórias, a gente vai encontrar isso aí nos mitos. E por isso também eles são muito ricos. Então, eu trouxe para vocês aqui um pequeno videozinho do próprio Jung falando, tá? Esse vídeo é um fragmento de um documentário e a legenda dele está em espanhol, mas ele é bem compreensível, tá? Então, eu trouxe porque achei legal a gente ver o próprio Jung falando um pouquinho aí para a gente da importância dos mitos, né? Vamos dar uma olhadinha aí, ver o que vocês sentem a partir desse vídeo. Mythologia é uma pronúncia de imagens que formule a vida dos arquitetos. E então, as declarações de toda religião e de muitos poetas e assim, são declarações sobre o processo mitológico interno. Mythologia é um processo que é necessário, porque o homem não é completo se ele não é consciente. Ele não é consciente de que esse aspecto de coisas. Então, você, o homem não é completo se ele vive em um mundo de estatística e verdadeira. Ele deve morar em um mundo de sua biologia, que é isso, de sua biologia, que é não apenas estatística. Mas, a nossa ciência natural faz tudo a uma média, reduzida tudo a uma média, e, claro, todas as qualidades individuais são eliminadas. Isso, claro, é o mais não se tornou, não se tornou, não se tornou. Não se tornou, não se tornou, não se tornou, não se tornou. Não se tornou, não se tornou, não se tornou, não se tornou, não se tornou em um histórico. Não se tornou em um histórico, com específico histórico, com específico histórico, e, portanto, ele é apenas completo quando ele tem relação a essas coisas. Isso é apenas como se tornou sem olhos e olhos, quando você é crescendo com nenhuma conexão com o passado. Com o sentido da ciência natural, você não precisa de conexão com o passado. Você pode eliminá-lo. E isso é uma mutilação do ser humano. Então, gente, como vocês podem perceber aí pela fala do Jung, que é uma fala bem interessante, ele coloca essa necessidade de se conectar com as histórias, as histórias contadas desde o passado, as histórias que estão aqui antes de nós, as histórias que estão aqui antes dos nossos ancestrais mais próximos, ele fala que há uma necessidade. E é interessante que ele chama isso de verdade biológica. Ele coloca a verdade biológica do ser humano como uma verdade que necessita da explicação mitológica para a vida. A gente busca explicações de significados. A gente fantasia, a gente vive. E, gente, quando eu falo fantasia, vamos lembrar que na perspectiva Jungiana, fantasia não é sinal de algo que não é real. O Jung, ele considera a realidade da psique, a realidade psíquica, e que é uma realidade que foi bastante diminuída recentemente, enfim, de uns tempos para cá, como eu havia falando. Então, a proposta Jungiana é de resgatar essa realidade, essa verdade. Então, vocês veem aí na fala dele, né? Primeiro, umas coisas que ele fala, que eu pontuei aqui, né? Que os mitos são imagens que formulam a vida dos arquétipos. E logo a gente vai falar um pouquinho mais de arquétipo, porque tem tudo a ver com mito, né? Os deuses não são os arquétipos, né? Mas eles são as imagens que vão formular a interação entre os arquétipos. Porque arquétipo é energia, né? O arquétipo é uma energia, o arquétipo não tem um nome, né? Exatamente, né? Ele tem uma característica e aí cada lugar do mundo vai receber um nome diferente, vai receber um personagem diferente que vai representar aquele arquétipo, né? Mas o arquétipo por si só, né? Ele não é um específico, né? Então, não recebe um nome específico, né? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, da Afrodite, né? A Afrodite vai ser na mitologia grega Afrodite, a gente vai ter na mitologia romana, a gente tem Vênus, né? Que tá falando da mesma, digamos que elas fazem alusões ao mesmo arquétipo, elas têm uma energia muito parecida, né? Você tem aí a Oxum, por exemplo, que tem tudo a ver também com ela. E, enfim, por aí vai, são muitas personagens, são muitas deidades também, né? Que representam essa força arquetípica, né? Que a gente considera aí muito importante para a psicologia analítica pensar nos arquétipos, né? Que é uma temática bem complexa. A gente vai falar um pouquinho mais dos arquétipos. Mas, então, para o Jung, os mitos, eles vão ser essas imagens que vão mostrar como acontece a vida dos arquétipos, né? Como os arquétipos se relacionam uns com os outros, né? Como o arquétipo se manifesta, como enxergar o arquétipo na vida de alguém, né? É através daqueles personagens ali que vão ajudar a gente a se localizar, né? E que não são só, enfim, personagens que não têm o que o Jung chama de Númen, né? Que é a luminosidade. Não é um personagem qualquer ali da historinha que, enfim, é um personagem mitológico, né? É uma deidade, é considerado um deus. E aí vem, né? Todo um respeito, uma atenção que a gente deve ter a isso, né? Pensando que essas forças estão fazendo alusão aos arquétipos que são a base, a base da humanidade, a base das relações humanas, né? A base de como a gente funciona enquanto humanidade, pensando em psicologia junguiana, a gente vai encontrar na dinâmica arquetípica, né? Na dinâmica dos arquétipos. Então, pensando aí, tá? Os mitos, então, são essas imagens que formulam a vida dos arquétipos. Os mitos são afirmações utilizadas pelas religiões e pelos poetas. Então, a poesia, ela também é muito mitológica, ela também usa muito dessa linguagem. Porque ela não tá falando do explícito, ela não tá falando, né, do material palpável. Ela tá falando de uma outra matéria, ela tá falando de uma outra perspectiva, de uma outra parte da nossa experiência humana que todos nós, enquanto humanidade, experienciamos, né? Um algo que, digamos, que tá além do que só uma coisa aí da razão física e objetiva, né? Essa objetividade da consciência. Todos nós temos muito mais inconsciente do que consciência. Então, os mitos, então, vão ser essa linguagem que vai ajudar a gente a acessar o nosso processo mitológico interior. Então, o que vai falar disso, né? Que nós temos um processo mitológico interior. Que a nossa experiência de vida é uma espécie de experiência mitológica. A gente passa ali por jornadas, né? Que são, às vezes, absurdas, que são super difíceis de enfrentar, né? Ou por jornadas mágicas, né? Por uniões incríveis, né? Por encontros que a gente sente aquilo mexendo dentro da gente. A gente se sente transformando ao longo da nossa jornada. A gente encontra com diferentes forças, né? Diferentes momentos de vida onde a gente vai se perceber agindo sobre uma determinada perspectiva. Em outro momento vai estar agindo sobre outra, né? Então, uma hora eu sou amorosa, tranquila, pacífica. Outra hora eu sou a guerra. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir de frente. Eu tenho que conseguir para conseguir conquistar algo. Eu vou ter que bater de frente com algo que está ali impedindo de seguir. Então, como essas forças vão atuando na nossa vida, né? Ajuda a gente a elucidar o nosso próprio processo psicomitológico, né? E aí, na perspectiva da psicologia arquetípica, né? Que é uma das três linhas aí junguianas, especificamente, quando a gente pensa, né? Em Jung, hoje, a gente vai ter a clássica, né? A escola clássica, a desenvolvimentista e a arquetípica, né? São três, digamos, três caminhos, grandes caminhos aí que a gente pode enxergar a perspectiva junguiana, né? Muitas pessoas conhecem um pouco desses caminhos, um pouco de cada vai mesclando, né? Porque, enfim, o Jung fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que ele propõe, né? Ele propôs que não houvessem junguianos, né? Ele propôs que houvessem tantas psicologias junguianas quanto junguianos. Quer dizer, você tem que encontrar a sua própria forma, né? A gente aprende a teoria, mas a prática vai ser de acordo com a nossa personalidade verdadeira, né? Então, acho que isso tem muito a ver com o fazer clínica na perspectiva junguiana. A gente tem que encontrar o nosso caminho, a gente tem que descobrir o que faz sentido pra gente. A gente tem que buscar, claro, né? Desenvolver um conhecimento baseado num desenvolvimento que a gente vem obtendo até agora, né? Numa coletividade aí, né? Quantas pessoas estão estudando, se debruçando a essas temáticas. A gente vai pegando, a gente vai aprendendo e vai trazendo isso pra gente, né? Pro junguian é muito importante que a gente viva o nosso próprio mito, né? Inclusive, ele pergunta, né? Qual que é o seu mito? Não que seja fácil responder isso, é muito difícil. Mas aí a gente vai encontrar tantas histórias com as quais a gente vai se identificar, né? E a gente pode pensar que aquele mito ali, de certa forma, se aproxima muito da nossa vida. Ou de um determinado momento da nossa vida, né? Aquele mito vai estar mais próximo. Então, ele traz essa ideia de que os mitos vão ajudar, então, a espelhar a nossa alma e nossos próprios processos interiores, né? Que são processos muito difíceis de serem assimilados só aí pela razão. Então, ele coloca que o ser humano não está completo sem esse aspecto. Inclusive, ele fala, né? É como se você estivesse sem uma orelha, né? Sem os olhos. E olha que ainda sem esses artefatos, esses instrumentos corporais aí, né? A gente consegue ainda ter os olhos da alma, né? Mas é como se perder essa linguagem, ele considera como mais do que perder algo físico, sabe? Porque ela traz pra gente essa possibilidade de olhar pra nossa alma, de olhar pra nossa história, né? De sentir esse caminho nosso, né? Essa travessia que é a vida, né? Então, a gente vê a vida como uma grande travessia, né? Do nascimento à morte. É uma travessia, é um atravessamento. Quantas coisas acontecem aí nesse meio? E da onde a gente vai tirar respaldo pra conseguir compreender como agir nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo, né? Nesse grande meio tempo que é a vida. Então, as histórias aí antigas, as histórias sagradas vão ajudar a gente a acessar um pouco dessa linguagem que toca a nossa alma, que a gente não sabe explicar porquê. Às vezes a gente lê uma história, às vezes de uma mitologia lá, sei lá, do Japão, você lê uma história. E você fala, nossa, como aquilo me tocou, né? Aquilo ali tá tocando na sua alma. Te tocou porque tem algo aí dentro de você que se identificou com aquilo e aquilo te ajuda. Então, ele fala aí dos perigos da verdade puramente estatística, né? Ele compara a verdade estatística com a verdade biológica. Ele fala que na nossa verdade biológica o mito está incluso. De certa forma, o pensamento, o contato religioso com a vida também está incluso, sabe? Ele considera muito isso. Ele tem muito respeito a essa parte da vida, né? E que, de certa forma, um paradigma mais antigo da ciência tentou se retirar disso. Tentou retirar a perspectiva mitológica, religiosa da humanidade como se isso atrapalhasse a gente a enxergar a vida. Mas a gente tem aí um novo paradigma da ciência. Vocês podem até pesquisar um pouco sobre isso. Pensando em ciência, num novo paradigma, o inconsciente está incluso. Essa forma de estar no mundo a qual a gente não consegue escapar, a nossa subjetividade. A subjetividade, ela está inclusa. E subjetividade vai trazer isso, né? Nito vai falar de subjetividade. A impressão que ele vai causando na gente, as sensações que vão causando na gente os mitos, né? Vai entrando na gente, parece que a gente está naquela jornada ali também. Então, ele fala também que os mitos ativam aí esses fundamentos criativos da personalidade. Então, a nossa personalidade é absurdamente criativa. Um grande sinal que a gente tem pra isso são os nossos sonhos, né? Então, e sonho tem a ver com mitologia, né? Porque o sonho usa essa linguagem simbólica, essa linguagem da alma, essa linguagem dos símbolos. Então, se tem uma coisa mais criativa que os sonhos, vocês me contam aí, né? Porque os sonhos, eles revelam um nível absurdo que todo o psiquismo tem, né? Porque quando a pessoa começa, de fato, a observar os sonhos, olhar, aprofundar, ela vai começar a ver mais elementos. E, gente, a capacidade criativa da psique é imensa. É grandiosa. A gente não pode perder essa capacidade porque é ela que traz sobrevivência. Inclusive, o Jung coloca a criatividade como um dos nossos instintos, tá? Ele coloca a criatividade como um instinto. O ser humano tem necessidade de criar, de desenvolver alguma coisa, de criar alguma coisa. Isso é um dos instintos, junto com o fome, junto com a sexualidade, né? Junto com o instinto de alta preservação, a criatividade o Jung coloca como um dos instintos principais. Isso é muito interessante. E é claro que os mitos vão trazer isso aí pra gente, né? Então, ele fala que a falta das histórias adoece a humanidade. E a gente precisa estabelecer relações com o passado. Precisa estabelecer relações com a base aí da nossa história, né? Precisa estabelecer relações com o antigo. Lembrando, gente, que a psicologia Jungiana, ela é uma psicologia bem prospectiva, né? É uma perspectiva de vida que olha pra frente, né? Que acha importante compreender que a gente tá numa caminhada pra frente, mas mesmo sendo uma psicologia prospectiva, né? Que vê a possibilidade aí sempre do futuro, né? E do que que algo pode vir a ser, né? Ela é uma perspectiva que valoriza muito as raízes, né? A própria história, né? Então, a história, tanto a história da humanidade quanto a história pessoal de cada indivíduo. E ele fala que isso é crucial pra gente se compreender, porque isso são as nossas raízes, né? São as nossas bases, sobre as quais a gente vai construindo a nossa civilização, a nossa história, né? Inclusive, a gente tem um problema seríssimo especificamente aqui no Brasil com relação a isso, né? Porque a história dos indígenas, né? A história indígena que estava sendo feita aqui, né? Antes do momento da colonização, antes dos europeus chegarem aqui, havia toda uma história sendo feita aqui, né? Havia toda uma mitologia também, né? Havia toda uma religiosidade, toda uma forma ética de estar no mundo. Um tanto de questões muito importantes e que foram apagadas, de certa forma, né? Foram desconsideradas, né? Então, porque os índios, os nativos que estavam aqui foram vistos e chamados mesmo nos escritos como seres sem alma, né? Então, a gente tem aí um apagamento da história, da nossa ancestralidade enquanto país, enquanto território também, que é bem complicado, bem complexo. Vocês encontram também alguns escritos muito interessantes sobre isso, tá? Tem um livro do Walter Bochat, chama Alma Brasileira, da Rosa, e vocês conseguem comprar esse livro, que traz um pouco disso, né? Tem uns vídeos de um analista chamado Roberto Gambini também, ele fala bastante sobre isso, é muito interessante, né? Porque eles propõem aí pra gente retornar um pouco nisso, porque isso faz parte da nossa base. Se a gente não se reconecta com isso, a gente fica, a gente fica, é isso, sentindo falta dos nossos mitos, sabe? Porque o nosso mito, enquanto brasileiros, não é só um mito cristão, né? É um mito super importante que nos constitui, mas que mais, que mais que tinha por aqui? E essas histórias, elas foram perdidas, né? Então, quando o Jung fala aí, né, pra gente dessa importância, a gente deve pensar também nisso, tá? Nesse aspecto que eu acho que é super sensível esse tema e super importante da gente resgatar e pensar aí, tá? Na valorização da verdadeira ancestralidade aí da nossa nação, tá? Tchau!